O hálito urêmico é um odor desagradável, fétido, que acomete grande parte dos pacientes renais crônicos em fase avançada, causando um desconforto, um constrangimento, porque as pessoas ao redor percebem esse hálito urêmico e muitos pacientes dizem que esse hálito lembra um gosto de urina na boca, alguns falam que é um gosto metálico, um gosto estranho, mas o fato é que a gente só consegue resolver essa questão no momento que esse paciente começa a fazer o tratamento de diálise, seja ela peritoneal ou hemodiálise, de uma forma mais eficiente. Um paciente, aliás, me fez essa pergunta porque ele está aguardando uma vaga para começar a hemodiálise e me falou o seguinte, ô doutor, mas o que eu posso fazer para melhorar o problema enquanto a minha vaga não chega? Para quem não me conhece, eu sou o doutor Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil, com foco na prevenção, e a partir de agora eu tenho, então, oito dicas de como melhorar esse problema. Número um, escovar os dentes. Com uma boa escova, uma boa pasta de dente e escovar de forma eficiente. Eu não sou dentista, não vou dar uma aula aqui que tem gente muito mais qualificada para fazer isso, mas isso envolve escovar os dentes, escovar as gengivas, precisa dar uma escovadinha também nas bochechas e também a língua. Escova? Quase ninguém fala isso, mas também precisa passar escova no pálato. Aqui, ó. Escova para cima, o pálato é o céu da boca. Então, ó, aqui que é. E por que é importante fazer isso, pessoal? Pelo menos três vezes por dia fazer uma boa escovação dentária de toda a cavidade bucal, porque depois que a gente come, há um acúmulo de resíduos, né? Resíduos alimentares, placas bacterianas, alguma saliva que fica um pouco mais espessa ali, grudada no céu da boca. E lembrar que essa amônia, que é a substância mais forte que provoca o hálito urêmico, ela vai se impregnando nesses resíduos e aí o hálito fica mais forte. Então, fazer uma boa escovação é uma forma de melhorar o problema. Pela mesma razão, eu tenho aqui o número dois, que é passar fio dental aqui. Uma vez ao dia seria suficiente. A gente tira um teco aqui desse fio dental, pá! E aí vamos passar fio dental entre os dentes para justamente tirar esses resíduos sólidos. De novo, resíduos sólidos são fontes ali de acúmulo de outras toxinas, de bactérias, e essa amônia também pode se acumular nessas partículas sólidas. Então, use fio dental pelo menos uma vez por dia. A dica de número três é mascar chicletes sem açúcar, entre eles esse famosinho aqui que muita gente tem na bolsa. Então, mascar alguns chicletinhos ao longo do dia também é uma forma de melhorar esse problema. O número quatro é você andar com um frasquinho daquele enxaguante bucal, também famosinho, que todo mundo conhece, porque isso ajuda também a matar bactérias, a manter higiene bucal e melhorar o hálito urêmico, até porque são outras substâncias aí que a gente está colocando na boca, e é uma forma, além de limpar, de disfarçar esse hálito urêmico. Número cinco, evitar aqueles alimentos campeões do bafo. E aí, seja para o renal crônico, para quem não tem doença renal, para quem não tem doença nenhuma, alho e cebola, somos campeões dos bafos nacionais. Então, pessoal, fique longe, ainda mais você que está com uremia, fique longe, mas muito longe mesmo, de alho e cebola. Número seis aqui para vocês, sempre falamos de água aqui no canal, e manter uma boa hidratação é uma forma de também melhorar o hálito urêmico. Quem fica muito tempo sem tomar água, vocês reparem que a saliva fica mais grossa e o hálito fica também mais forte. Lembrando que pacientes renais em fase avançada, muitos não urinam bem e aí vão ficar inchados, então não pode exagerar da água, precisa personalizar, ver qual a quantidade certa que você pode tomar e aí fazer a melhor hidratação possível. Se você é daqueles que urina normalmente, tomar bastante água vai ajudar. Número sete, por razões óbvias, né? Cigarro e bebidas alcoólicas são substâncias que causam um mau hálito, né? Aquele bafo de pinga, aquele bafo de cigarro. Então, para quem já está com a litose urêmica, ficar longe desses produtos é uma forma também de melhorar essa questão. E finalmente, o número oito, visitar um dentista regularmente. Se faz muito tempo que você não visita o seu, faça uma visitinha. Lembrando que cáries dentárias, periodontite, são problemas que causam a litose. Seja no paciente renal ou no não renal. E pode ficar pior se você já é um paciente renal candidato a diálise. Então, visite o seu dentista, que é uma forma também de resolver esse problema. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho das notificações e ajudar o crescimento do nosso canal compartilhando este conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.